De virada o São Paulo bateu o botinha, aqui na nossa região, Ribeirão Preto assistiu o jogo e que jogão, hein? Que jogão, Samuel Sintra, o estádio Santa Cruz viu aí, ó, o time do Botafogo já na saída do primeiro tempo e pra cima da equipe tricolor e marcar logo nos inícios, essa bola de cabeça aí, dando o primeiro gol pra equipe botafoguense. Bom, o time do São Paulo ficou preocupado, a torcida também, né? Mas nada do que Galopo, Luan e Ruano pudessem resolver, afinal de contas, o trio marcaram aí os três gols da equipe tricolor dando a vitória e a classificação pro time da capital, fazendo com que o São Paulo mantivesse assim, portanto, a liderança do seu grupo e se classificasse em primeiro lugar pra seguir firme pras quartas de final, afinal de contas, agora o bicho vai pegar, hein? São Paulo e Água Santa, ambas as equipes com 23 pontos, mesma pontuação, Água Santa fez um bom primeiro turno nesse Campeonato Paulista e o confronto vai ser de pegar realmente muito fogo, né Samuel Sintra? Exatamente, 7 horas e 27 minutos, o São Paulo enfrenta o Água Santa e foi uma vitória extremamente importante dando condição e algumas vantagens pro São Paulo nas próximas fases, né Kine? Com certeza, o São Paulo, portanto, com essa vitória, mantém o mando de jogo pro próximo confronto que é contra o Água Santa nas quartas de final e desta feita tem também a segunda melhor campanha aliás, a terceira melhor campanha entre os times, o Palmeiras tem a melhor, o São Bernardo a segunda melhor e o São Paulo a terceira melhor, então, pra mandos de jogos nas semifinais, isso conta, é muito importante fazer o segundo jogo em casa, né Samuel Sintra? Exatamente.